Meu nome é Kim, tenho 27 anos. Eu sempre desenhei muito, então eu ia me encontrar com alguns amigos pra gente ficar em café desenhando. E aí até que eu comecei a descobrir o que a galera chamou de street art, né? Quando começaram a abrir algumas lojas que comercializavam tela, print, essas coisas, comecei a ver que dava pra fazer uma grana, assim, com algumas coisas, né? E aí um cara viu, assim, o meu trabalho exposto e falou, cara, dá pra você ir pra outros lugares, vou te ajudar, vamos trabalhar e aí começar a produzir. Até hoje, assim, hoje menos do que eu gostaria, mas assim, nunca parei. Faz pouco tempo, assim, na verdade, que eu voltei a andar de bicicleta. Era um jeito mais fácil, mais rápido, mais econômico, de certa forma, né? Pra chegar no meu trabalho, que eu trabalho num andar 10 quilômetros da minha casa. Hoje o meu carro é basicamente pra andar de fim de semana, quando, sei lá, pra ir no cinema com mulher, pra fazer compras, mas no restante da semana é tudo a base de bicicleta. E isso, eu acho que a bicicleta é mais uma forma de liberdade, assim, sabe? Igual pra mim, quando eu era mais novo, colar sticker, fazer tag, era uma coisa de liberdade, porque a bicicleta também tem isso, sabe? O café pra mim é um... eu acho que mais do que uma bebida, assim, sabe? É meio que quase um ritual. Eu gosto de saber desde onde o grão é colhido, como ele é torrado, como ele é... até chegar na embalagem que é hoje, né? Não sou barista, não sou nada, eu sou apenas um curioso e... uma pessoa que aprecia as coisas como elas devem ser feitas, assim, sabe? O fato de eu ferver a água, de eu saber como faz, de eu moer meu próprio grão... As pessoas meio que se comovem, né, quando você conta, não de chorar, mas de... Puta, é verdade, pô, tem essa diferença, tem... eu sinto essa nota, sinto esse gosto. Então isso que é mais legal, então é trazer experiências novas pro nosso convívio, né? O café pra mim é um... é uma relação. Eu acho que é uma troca, assim, sabe? Eu acho que mais do que uma bebida, assim, sabe? É meio que quase um ritual, assim. Eu acho que mais do que uma bebida, assim, sabe?